Aleluia, continue glorificando, Aleluia, para você sair daqui nessa noite com a vitória nas suas mãos, crente que não adora, não leva vitória, viu? Crente que não glorifica, não toma posse de bênção não, viu? Aleluia, ah, mas eu sou tímido, e os tímidos não merdarão o reino dos céus, Deus te dá autoridade nessa noite, Deus te dá ousadia neste lugar, ousadia para vencer, para você conquistar, Radecanta, Laba Xandaraba Canta, Laba Sébia, abre aí a tua Bíblia, glória a Deus, Atos, o tema da campanha, da festividade, perdão, Atos capítulo 16, versículo 25, glória a Deus, Atos capítulo 16, versículo 25, As cadeias se quebraram, forte, as cadeias na tua vida foram quebradas nessa noite, não tem cadeia que possa resistir a glória de Deus, não tem prisão que possa resistir o poder de Deus, Radecanta, Laba Xandaraba Canta, Laba Sébia, foram quebradas todas as cadeias, todo impedimento, toda barreira nessa noite contra a tua vida já caiu por terra, Atos capítulo 16, versículo 25, os irmãos que achou, diga amém, vai dizer ação, e perto, peraí, só um pouquinho, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus, oh Senhor Jesus, vai abençoando o Pai este lugar, e perto da meia noite, Paulo e Silas, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos, escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, os alices do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, o carcereiro vendo aberto as portas do cárcere, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, e pedindo luz, saltou dentre, e todo o trêmulo, e se prostou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, você crê nessa noite? Então você fale comigo, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, você pode aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de toda a unha e toda a glória, aleluia, igreja, coloca a Bíblia no assento, levanta a mão para o céu, o pastor já orou, mas a gente vai orar mais, porque quanto mais oração, mais poder, aleluia, eu não sei o que você veio buscar, ou veio entregar ao Senhor, se foi o teu melhor, a tua adoração, entrega agora, esse é o momento, mas missionário, eu vim buscar uma bênção, então peça ao Senhor agora, porque Ele está te escutando, Ele sonda os pensamentos e a intenção do coração de cada um, o Senhor Ele te escuta nesta noite, então este é o momento de você clamar, de você orar, porque tem muitas pessoas que não oram em casa, não, espera o momento do culto para orar, mas faz errado, mas já que veio, então ora agora, levanta a mão para o céu e fecha os seus olhos, e abra a boca igreja, ora comigo, dá lugar ao Espírito Santo para Ele te encher, para Ele te renovar, para Ele transformar, decanta, laba sébia, Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor vai visitando o Papai a tua noiva, a tua igreja, Senhor Jesus que clama, a tua noiva que te adora, Espírito Santo vai enchendo, Pai vai visitando agora cada um, Senhor neste lugar, Papai querido vai jogando por terra, todo laço, o embaraço, toda seta, Papai querido, Papai querido, toda frustração, Papai, toda distração, Espírito Santo, vai queimando agora, Papai querido vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo o teu povo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de azeite, vai enchendo, vai enchendo, Glória, 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 Começa igreja, Glória, 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 Espírito Santo, nós estamos aqui numa só voz, num só coral, Papai nós clamamos, a tua presença, a tua graça, a tua unção vai enchendo, Papai vai jogando por terra, todo laço, o embaraço, Papai querido, tudo que não provém de ti, Papai, contra a vida dela, agora vai enchendo ela, vai enchendo ela, vai enchendo, Papai querido, Ah, Espírito Santo, renova as forças aqui, Papai querido, vai visitando o crente nessa noite, vai enchendo, Pai, de poder agora, vai tocando agora, da ponta dos pés ao alto da cabeça, enche, 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 Espírito Santo, vai visitando aqui, Senhor Jesus, vai jogando por terra, todo laço, o embaraço, Papai contra a saúde, vai cortando agora, todo laço, Papai querido, Ah, Senhor Jesus, todos os grilhões, vai ser queimado agora, vai ser destruído agora, pela autoridade que há no nome de Jesus agora, Satanás, tu não tem poder na casa dela, no meio da família dela, vai perdendo as tuas forças lá dentro, Oh, você que tem tentado se ir andar, eu te repreendo agora, em nome de Jesus, Pai, vai tocando agora, toca, Espírito Santo, da ponta dos pés ao alto da cabeça, vai tocando agora, Senhor, na saúde dela, eu repreendo agora, Espírito Santo, toda a enfermidade, alojada no corpo dela, Senhor Jesus, vai visitando, Espírito Santo, essas mulheres, que vieram te adorar, Senhor, vai visitando agora, Senhor Jesus, a vida espiritual, Senhor, financeira e familiar, Pai, vai tocando agora, em todas as áreas, vai enchendo a tua filha, Papai querido, Papai querido, vai enchendo ela de graça, neste lugar, Ah, Senhor, que a tua graça, possa entrar, Senhor, na vida dela, de uma forma grande, Papai querido, nessa noite, Papai, firme os pensamentos dela, eu repreendo agora, todo o cochicho, Papai, toda a palavra de maldição, que foi lançada contra a vida dela, Espírito Santo, vai visitando o Senhor Jesus agora, Papai querido, em nome de Jesus, amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor, porque Ele está presente, nessa noite, igreja, pode se sentar, glorificando a Deus? Paulo, aleluia, agora, ministro da palavra do Senhor, Paulo, agora, um homem transformado, pela presença de Deus, Paulo, um homem cheio, da presença de Deus, para mim, o apóstolo Paulo, foi um dos maiores pregadores, do Evangelho, aleluia, ele agora, vai escolher um companheiro, para fazer a obra missionária, ele escolhe, então, um homem, chamado Silas, e eles vão tentar, ir pela Frígia, e pela Ásia, para fazer a obra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, só que a palavra do Senhor, vai dizer, que o Espírito de Deus, lhes impediu, que fosse, para a Ásia, para Betínia, o Espírito Santo, vai impedir, tem coisas, na mim, na tua vida, que as portas, vão ser fechadas, talvez, você venha, nessa noite, e pense, as portas, estão fechadas, porque Satanás, se levantou, mas o Senhor, está dizendo, tem coisas, na tua vida, que sou eu, é as minhas mãos, que vão fechar, esta porta, porque eu não quero, que tu sofra, nenhum dano, nenhum prejuízo, decanta, laba sébia, você tem que entender, a voz do Espírito Santo, porque se fosse, eu e você, talvez, ia falar assim, mas, por que que eu não estou conseguindo ir? Eu estou fazendo algo bom, eu estou querendo ir, fazer a obra missionária, eu estou querendo ir, pregar a palavra do Senhor, mas o Espírito Santo, vai permitir, talvez, se fosse, outra pessoa, ia falar o que, sem visão espiritual, foi Satanás, foi o diabo, porque tem muita gente, que é assim, não é irmão? Quando o Senhor, fecha uma porta, vai falar, que foi o cão, foi Satanás, mas você tem que entender, nessa noite, que tem coisas, que a mão do Espírito Santo, que vai fechar, por causa do processo, por causa do propósito, porque a vitória, lá do outro lado, vai ser maior, na tua vida, eu acho interessante, que agora, aleluia, ele vai ter uma visão de noite, ele vai ver um homem, na visão, e o homem vai dizer para ele assim, ó, passa Macedônia, e socorre-nos, apareceu um homem, em visão, para o apóstolo Paulo, dizendo, passa Macedônia, e nos socorre, então ele vai, porque ele vai entender, que aquilo ali, era a vontade do Senhor, nem sempre, nós estamos, na direção do Espírito Santo, nem sempre, nós estamos, fazendo a vontade do Espírito Santo, e o Senhor, me trouxe, nessa noite, para dizer para alguém, permaneça, no centro da minha vontade, faça a minha vontade, ah, mas Senhor, eu não quero pregar, mas Deus está dizendo, é para você pregar, ah, Senhor, mas o pastor me deu cargo, eu não quero aquele cargo, às vezes, o Senhor permitiu, você ter esse cargo, para te dar estrutura, para te capacitar, para te encher, porque tem gente, irmã, que vem, e já quer sentar ali, já quer ser o pastor e a pastora, é, não, eu não quero ser obreira, não quero ser auxiliar, não, eu quero ser missionária, e o Senhor está dizendo, nesta noite, tu vai começar pequenino, porque eu me agrado, os pequeninos, decanta, lava a sébia, quem é pequenino, aí nessa noite, levanta a mão, cadê os pequeninos de Deus, aí nessa noite? Quanto mais eu e você diminuir na presença dEle, mais nós vamos crescer, mais o Senhor vai te honrar, mais Ele vai te levantar, mais estrutura Ele vai te dar, porque quem capacita é o Senhor, eu vejo um homem de coragem, e o Senhor capacitou o apóstolo Paulo, e o Senhor capacitou a Silas também, para andar com ele, e da mesma forma, o Espírito de Deus está dizendo para as vidas que estão aqui, eu vou te capacitar, tem pessoas, diz o Espírito Santo, que tem muita vontade de fazer a obra, e o Senhor está dizendo, está chegando o tempo da tua vida, está chegando o tempo de eu te encher, está chegando o tempo de eu te renovar, está chegando o tempo de eu te transformar, está chegando o tempo, está chegando, e canta, lava a chanda, lava a canta, na tua vida, espera o tempo de Deus, espera o processo de Deus, espera, aleluia, a chamada de Deus, talvez Ele poderia falar assim, não, eu não quero saber não, eu vou para a Ásia, eu vou fazer o que está no meu coração, às vezes o meu e o teu coração é enganoso, às vezes nós queremos fazer coisas que estão no meu e no teu coração, mas não vem da parte do Senhor, por isso que às vezes tem tantas pessoas que sofrem tantos prejuízos, sabe o que é isso? porque até a hora, até a entrega, Senhor o Senhor está nesse propósito, mas não sabe esperar Deus responder, não sabe esperar Deus dar a visão, não sabe esperar no Senhor, e o Senhor está falando com vidas, espera em mim, espera no meu tempo, espera a minha ordem, porque a minha ordem vai chegar na tua vida, o meu sim vai chegar na tua casa, o meu sim vai passar aí, eu vou salvar, eu vou restaurar, eu vou transformar, eu vou decanta, lava a sébia, libertar, aquele que tu tem pedido, mas é no meu tempo, é na minha hora, é do meu jeito, eu acho interessante demais, igreja, aleluia, eu sinto a graça dele, eu acho interessante, que agora eles vão passar Macedônia, Deus dá a visão do homem, Paulo obedece, vai, passa Macedônia, tem pessoas que já passaram por lá, pela Macedônia de Deus, e tem honra para a tua vida, tem honra para a tua casa, crente que obedece é honrado, crente que anda na posição é honrado, crente que anda na direção é honrado, por Deus, por Deus, é honrado por Deus, aleluia, eles passam a Macedônia, e agora eles estão orando, eles estão buscando a presença do Senhor, e eles passando ali por um local, um determinado local na Macedônia, buscando a presença do Senhor, indo orar, ali vai ter uma jovem, que estava com espírito de adivinhação, essa jovem igreja, constantemente, não foi só uma vez que ela falou isso, no caso, não foi nem ela, foi o espírito de adivinhação, que estava nela, todas as vezes, que o apóstolo Paulo, ele vai passar, por essa jovem, o espírito que estava nessa jovem, de adivinhação, vai dizer assim, ó, estes homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, até Satanás, dá glória para Deus, que dirá eu e você, até Satanás, reconhece o poder de Deus, até Satanás, reconhece quando o homem e a mulher, é homem e mulher de Deus, eu quero te dizer, Satanás, ele está olhando para você nessa noite, e está dizendo, eu não posso tocar porque é mulher de Deus, eu não posso tocar porque é homem de Deus, eu não posso tocar porque é criança de Deus, tem a presença, você carrega a presença, você anda com a presença, decanta, labaxandarabacanta, você é portador desta presença, ele está contigo, o grandão da Galiléia está com você, então não tem inferno, não tem principado, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada, que vai poder roubar a tua vitória, a vitória está nas tuas mãos, o milagre está nas tuas mãos, a providência do céu está nas tuas mãos, eu acho interessante, que é uma jovem, é, a história, alguns historiadores, eu pesquisando, mais ou menos, alguns historiadores vão dizer que é mais ou menos 13 senhores, que vão ter o governo da vida daquela jovem, ela era dominada e escravizada por 13 senhores, mais ou menos, agora você imagina, 13 senhores usurpando a saúde, usurpando aquela jovem, por quê? porque nela habitava o quê? um espírito de adivinhação, então vinha gente de tudo quanto é canto, para receber o quê? receber ali uma adivinhação, porque a profecia, a revelação, vem do Senhor, aleluia, a profecia, a revelação, vem do nosso Espírito Santo de Deus, só que ali estava um espírito maligno sobre ela, e ela adivinhava o quê? o passado, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus, o teu futuro está nas mãos do Senhor, Satanás, ele não tem poder no teu futuro, o teu futuro pertence ao Senhor, o dia da manhã pertence ao Senhor, o Senhor está com as mãos estendidas sobre o teu futuro, e está dizendo para mim, para você, pode vir, que eu sou contigo, pode vir, que eu vou te honrar, eu vou te honrar na tua casa, eu vou te honrar na tua igreja, eu vou te honrar no teu trabalho, eu vou honrar no meio dos teus, eu vou fazer na tua vida, eu vou fazer na tua vida, eu acho interessante, que ali aquela jovem escravizada, aí a Bíblia vai dizer, que quando o espírito de adivinhação, olhou para Paulo e disse, estes homens, que sempre nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo, aquilo vai incomodar o apóstolo Paulo, de uma maneira, vai incomodar ele, ele vai olhar e vai repreender, o espírito que estava sobre ela, quando o apóstolo Paulo repreende o espírito de adivinhação, ele sai na hora, a menina é liberta na hora, é assim que eu e você tem que ser, como missionário é ser cheio, aonde você chegar, aonde você colocar a planta dos pés, Satanás tem que correr, não é você correr dele não, é ele correr de você, levanta a tua mão, que eu vou profetizar sobre a tua vida, recebe nessa noite, autoridade do Espírito Santo, recebe nessa noite, graça do Espírito Santo, recebe nessa noite, decanta, lava xandaraba, canta, recebe aí autoridade, 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 Satanás vai correr da tua casa, da tua família, do teu lado, dos teus filhos, Satanás vai sair hoje, em nome de Jesus, eu acho interessante igreja, aleluia, eu acho interessante demais, aleluia, que ele repreende aquele Espírito, e o Espírito sai, a jovem é liberta, aí eu te pergunto, que autoridade é essa, que tem faltado na vida dos crentes, na nossa vida, essa autoridade, muitas das vezes, tem faltado na nossa vida, sabia? porque é muitos crentes, que ficam só atrás do pastor e da pastora, não, não, eu quero te dizer, o véu foi rasgado, de alto abaixo, você tem a liberdade, de chegar na presença do Todo Poderoso, e Ele te escutar, Ele falar contigo, quando você está lavando vazio, o Senhor te escuta, quando você está na tua casa, Ele te escuta, quando você está no teu quarto, Ele te escuta, quando você está no teu trabalho, Ele te escuta, Ele escuta os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, para com isso, de ficar dependente, porque é um negócio de seis horas por mim, seis jejum por mim, falta alguém dizer, seis lê a Bíblia para mim, é, não é verdade varão? está desse jeito, e o Senhor está dizendo, eu te dei autoridade, eu te dei intimidade, eu sou teu amigo, eu quero escutar, é a tua voz, decanta, laba xanda, araba canta, eu quero escutar a tua voz, fala comigo que eu te escuto, fala comigo que eu te encho, fala comigo que eu te renovo, fala, fala com teu Deus, nessa noite, eu acho interessante, igreja, que agora essa jovem está liberta, todo mundo ali, tinha que estar feliz, não tinha? nossa, ela foi liberta, vamos abraçar, vamos arrumar ela, que agora ela está liberta, vai servir ao Senhor, mas não, ali aqueles romanos, aqueles senhores, não vão ficar felizes, com a libertação, porque, o lucro deles, era, naquele espírito de adivinhação, e hoje em dia, eu nunca vi um tempo, que tudo roda, em cima do dinheiro, é gente sendo vendida, é gente sendo comprada, é, é amizade sendo comprada, porque eu sou amiga dela, mas a outra vem e fala, não deixa de ser dela, eu vou andar comigo, aí porque tem um carro, uma casa, eu deixo a outra, para andar com a outra, é um jogo de interesse, e o Senhor está dizendo, ei, decanta, laba sébia, tu não precisa de amizade, por interesse, tu não precisa de andar, com ninguém, por interesse, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, ele tem poder, para te dar, ele tem poder, para te dar um carro, ele tem poder, para te dar a casa, ele tem poder, para te abençoar, ele tem poder, para tocar as tuas vestes, ele tem poder, ele tem poder, para encher o teu celeiro, ele tem poder, para abrir a porta, hoje de emprego, tu não precisa, de querer, amizade de ninguém, em troca de algo, o teu Deus, é dono do ouro, e da prata, os senhores dela, não vão se agradar, eles não vão, ficar contentes, por quê? Porque a esperança, do seu lucro, já se foi, agora eles vão, perder o dinheiro, então eles vão, fazer o quê? Vão, colocar a Paulicília, em praça, em praça pública, na frente, de todos os romanos, na frente, de todos os cidadãos, na frente, de todo mundo ali, eles vão, colocar a Paulicília, a palavra do Senhor, vai dizer, glória a Deus, aleluia, que quando, eles, colocam Paulicília, até na presença, dos magistrados, eles vão, aleluia, bater, açoitar, Paulo e Silas, igreja, agora você imagina comigo, Paulo e Silas aqui, eles arrancando a camiseta, arrancando a roupa deles, e açoitando, em praça pública, batendo neles, por pregar a palavra, batendo neles, por falar a verdade, batendo neles, por servir a Jesus, e eu e você, tem a oportunidade, de adorar sem apanhar, e não adora, ah, hoje eu vou para o culto, só para ver a pregadora, hoje eu vou para o culto, só para mostrar para o pastor, que eu fui, hoje eu vou para o culto, mas só para ver a irmã, que cantou, hoje eu vou para o culto, para fazer bonito, mas não é para Deus não, é para me aparecer, porra, e o Senhor, está dizendo para você, você tem a oportunidade, de me adorar, de me glorificar, nesse momento, porque enquanto da glória aqui, Ele está aqui, enquanto adora aqui, Ele está aqui, você tem que entender, decanta, que a tua adoração, ela move a mão de Deus, a tua adoração, ela move o céu nessa noite, a tua adoração, move a mão do Senhor, ao teu favor, a adoração, que tu adora, com toda a tua alma, e ó, Ele está movendo, Ele está movendo, a mão do Senhor, ao teu favor, a tua adoração, ela move a mão do Senhor, você entende isso, nessa noite? Eles estão apanhando, pastor, estão sendo, açoitados, eu imagino, as mãos presas, e as costas, todas rasgadas, talvez poderia pensar, se fosse eu, se fosse você, ia falar o quê? Servir um Deus desse? Vou apanhar, de graça? Olha Espírito Santo, deixa eu lhe falar, o Senhor mandou, e eu vim aqui, eu fiz a tua obra, eu orei por libertação, aquela menina, saiu daqui, ó, livre, liberta, e agora o Senhor permite, é, sabe por quê? Os crentes de hoje, faltam arroz, ah, não vou servir Jesus mais não, Deus não é dono do ouro e da prata, está faltando arroz, eu vou parar de servir ele, ah, faltou a roupa, olha, eu não vou para o culto não, sabe por quê pastor? Porque as irmãs, vai tudo com roupa bonita, os irmãos também, eu não tenho uma roupa para ir, vem de Havaiana, vem descalço, mas vem adorando, aleluia, ah, não vou para a igreja não, sabe por quê? Eu não tenho uma prancha, eu não tenho uma chapinha para arrumar meu cabelo, vem descabelada, mas vem adorando, é, você já ouviu que as igrejas mais simples, com o povo mais simples, é onde a gente sente a presença de Deus? Igreja, eu vou muito em igreja, eu vou em igreja, hoje eu estava comentando isso com meu esposo, igreja que é a coisa mais chique, pastor do mundo, você não sente nada, o Senhor habita no meio da simplicidade, o Senhor agrada dos humildes, o Senhor agrada da tua humildade, aleluia, igreja, eu acho interessante, que eu não vi em nenhum momento, Paulo e Silas reclamar, murmurar, mal dizer, eu nunca vi, pastor, um tempo igual esse, que a gente vive, de tanto crente que murmura, tanto crente que reclama, reclama de tudo, igreja, você já percebeu? Não é só vocês não, é todo mundo, todo mundo, ninguém aqui é santo, todo mundo é pecador, né? Então, todo mundo reclama, eles não murmuram, não reclamam, apanham ali caladinho, e agora? Apanhou, foi livre? Não, agora eles vão parar na prisão, eles vão parar, prisioneiro, vão ser presos, no cárcere interior, vão fingir que aqui é um cárcere, aqui, tem um cárcere, aqui tem alguns presos, né? Aqui, esse preso estrupou, esse preso ali matou, esse preso ali roubou, ali matou a mãe, ali matou o pai, e Paulo e Silas está onde? no interior, eles estão onde tinha que ficar, os bandidos mais perigosos, pastor, eu acho um absurdo, mandaram prender, e é com as mãos soltas, com os pés soltos? Não, coloca eles no tronco, dentro do cárcere, interior, ainda prende as mãos, e prende os pés deles, imagina eles lá, em Cuidinho, todos presos, lá no fundão, no fundão do cárcere, interior, agora você imagina comigo, aleluia, perto da meia-noite, Paulo e Silas, adoravam, e cantavam, hinos ao Senhor, é perto da meia-noite, não estavam fazendo fofoca, não estavam fazendo contenda, não estavam levantando, levante, ei, não estavam perseguindo o pastor, não estavam perseguindo a pastora, não estavam perseguindo as obreiras, não, não estavam perseguindo a tua vida, não, não estavam falando mal de mim, de você, não estavam falando mal de ninguém, estavam cantando, adorando, eu vou louvando, eu estou machucado, eu estou ferido, eu estou sangrando, mas eu estou adorando, eu vou louvando, eu vou adorando, eu vou glorificando, ei, eu quero te dizer, tu quer ser livre, dessa cadeia, dessa prisão, tem que adorar, tu quer ver salvação, tu quer ver libertação, a gente quer tanta coisa, mas não adora, não adianta, missionário, eu queria uma vitória esse ano, então tem que adorar, tem que glorificar, tem que louvar ao Senhor, Perto da meia noite, Paulo e Silas estavam cantando, e adorando, louvando hinos ao Senhor, e os outros presos, missionários, estavam escutando a adoração, eu quero te dizer, que a tua adoração, tem poder, tem poder, enquanto tu adora, a cadeia treme, o céu se abre, os grilhões, vão ser despedaçados, enquanto tu adora, o teu inimigo foge, ele corre, da tua vista, enquanto tu adora, Deus liberta teu filho, das drogas, da prostituição, do cigarro, da bebida, enquanto tu adora, Deus liberta tua esposa, enquanto tu adora, Deus liberta teu esposo, da pombagira, do Zé Pilinta, da Maria Mulambo, do Enxucaveira, do Demônio da Morte, tem que adorar, tá preso agora, tá machucado agora, tá ferida, adora, tem que adorar, meu Deus, eu sinto a presença dele, adora, missionário, mas me venderam, adora, missionário, mas eu fui traída, me adora, missionário, mas foi os irmãos da minha igreja, adora, não levanta contra ninguém, porque quando tu cala, Deus te justifica, e quando tu fala, Deus não vai te justificar, para que que ele vai justificar, uma pessoa que já se defendeu, uma pessoa que já foi no irmão, oh irmão, tu fez isso, isso, isso e isso, é uma afronta contra o outro, Deus não vai estar no meio desse negócio, Deus não vai justificar desse tipo, se você foi perseguido, caluniado, desprezado, humilhado, pisado, adora, depois que eu aprendi isso igreja, eu fiquei tão feliz com o Senhor, porque quanto mais perseguida eu fui, mais Deus me levantou, na presença dele, mais força eu tinha de estar na presença dele, buscando, adorando, aleluia, então quero te dizer, quando te perseguem, estão te jogando mais perto da tua vitória, quando calunia a tua vida, estão te jogando mais perto da tua vitória, quando levanta contra você, estão jogando você mais perto da tua vitória, eles adoravam, as prisões vão ser todas soltas, vai haver ali um grande terremoto, e todas as prisões vão abrir, os prisioneiros poderiam fugir, poderiam, mas ninguém foge, quando você está em guerra, você está em luta, você está em deserto, você está em prova, você não pode fugir, porque crente que foge de luta, não alcança vitória, crente que foge no meio da guerra, não vence a guerra, você precisa entender, que é nessa guerra, que o Senhor está guerreando por você, você não vai ter que pelejar, Ele peleja as tuas pelejas, Ele guerreia as tuas guerras, a vitória está nas tuas mãos, o milagre está nas tuas mãos, a providência do céu está nas tuas mãos, igreja, eu acho interessante, que agora, quando as prisões são todas soltas, o carcereiro, vai ficar louco, e ele vai puxar a espada, para ele matar ele mesmo, de desespero, de imaginar, o dom daquela prisão, indo lá, e pensar que todo mundo tinha sido solto, quando ele vai puxar a espada, para se matar a si mesmo, Paulo vai dizer, ei, não te faças nenhum dano, porque todos nós estamos aqui, ele vai pular todo o trêmulo, e vai ficar de frente a Paulo e Silas, e vai dizer, senhores, o que eu tenho que fazer, para mim ser salvo, Paulo e Silas vai olhar, e vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, a palavra de hoje, para a tua vida é essa, fica de pé, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, tu não precisa de fazer nada, é só crer, crê no Senhor Jesus Cristo, continue crendo no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, eu quero te dizer, é você que está se sentindo hoje triste, fraco, desanimado, você que foi perseguido, caluniado, que as portas estão fechadas, nessa noite, no meio dessa situação, todinha, continue adorando ao Senhor, continue glorificando ao Senhor, continue, e se conhece,